No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos programas mais engraçados da TV brasileira, o Side Baixo, mas vocês vão perceber que nos bastidores a coisa não era tão engraçada assim não. A atriz Cláudia Gimenez, que interpretou a Edileuza na primeira temporada, foi a primeira a causar nos bastidores do programa. Ela foi acusada de não aceitar a maioria das piadas dos roteiristas e queria mudar até mesmo o título dos episódios. A produção do programa afirmou que vira e mexe a atriz tinha ataques de estrelismo e que tratava todo mundo mal, deixava os atores esperando no palco enquanto demorava no camarim e chegou a ordenar que um cabeleireiro viesse de Curitiba só pra atendê-la. Outra treta rolou quando Cláudia se recusou a participar do Criança Esperança, porque, segundo ela, não estava sendo paga praquilo. Por conta de todos esses problemas de relacionamento, Cláudia Gimenez foi demitida do programa. Ô cara, não tem vergonha, né? Tá brincadeira. Me dá o boné. Tá aí. Com vocês, Tom Cavalcante! Sensacional! Em uma entrevista pro Jornal Brasil, em 1996, ela chegou a dizer que a qualidade do roteiro estava muito ruim. A prova é que as coisas não iam bem rolou num episódio do programa em que ela contrassinava com uma cobra. A atriz, então, trocou o nome do animal em cena, que era Amarelinha, mas foi chamada por ela de Paivinha, pra provocar diretamente um dos autores da série Cláudio Paiva. O que é que tem dentro dessa caixinha, dona Urubruaca? Urubruaca, tua mãe. Aqui tem Paivinha, bichinho de estimação de índia. Ui, que fofinho! O que é? Um gatinho? Não! É uma jararaca! Gente, mas que bicho bem dotado! Cadê o resto dele? Depois da sua saída, Cláudio deu uma entrevista pro jornal O Globo, se defendendo as acusações e dizendo que realmente deu motivo pra ser demitida, mas acusou Cláudio Paiva de jogar a atriz Marisa Hort, que interpretava a Magda, contra ela, e criticou os xingamentos relacionados ao seu peso. E olhando pra você, olhando pra essas formas generosas, pra esses montes túrgidos, carnudos e apetitosos, olhando pra tudo isso que podia ter sido e não foi... Fala, Bela, vamos ao texto, faz a mão. Tá bom, tá bom. Homem! Em 96 foi a um ar um episódio com a participação especial de Dercy Gonçalves. Mas num determinado momento, a atriz decidiu mostrar os seios. Depois da exibição, a equipe do programa recebeu o memorando do Bonnie, antigo chefão da Globo criticando muito o episódio. Eu vou ser o Elvis Presley. Eu vou fazer Madonna. Ah, e eu vou fazer Louis de Folha. Eu vou ser o Fato Donald. E eu vou ser o Moderna. Chega! Na carta, ele diz que aquilo não poderia ter sido exibido no programa e que a direção da emissora não concordava com todos esses excessos, afirmando que não ia permitir mais que coisas assim se repetissem. Eu tenho... Me sinto assim... Eu quero uma coisa de uma extrema pobreza. Entendo o que dá audiência. Entendo o que vende. E escreveu, não leu? O palco comeu! Depois dessa primeira crise, na segunda temporada, foi a vez de Tom Cavalcante, o Ribamar, se envolver em uma confusão com a direção. Ele diz que estava insatisfeito com os textos, sem sentido, e que se sentia só uma escada para os outros participantes, principalmente para Miguel Falabella. E aí o clima entre os dois também ficou muito estranho. Em 99, o humorista pediu uma licença de alguns dias do Sai de Baixo para se dedicar ao seu programa, Megaton, que foi ao ar de 2000 até 2001. Isso foi aceito pela direção da emissora, mas na gravação da sua última participação, ele surpreendeu todo mundo fazendo um discurso de despedida em cena e por conta disso foi suspenso do elenco e afastado definitivamente do programa. Outro ator que não ficou de fora dessa treta gigante de bastidores foi Miguel Falabella, que irritou e muito a produção porque ele adorava improvisar o tempo todo. E isso fazia com que muitas cenas tivessem que ser regravadas várias vezes. Você é o tipo do autor que pensa assim, aqui falta piada, aqui tem que ter virada. Eu leio em voz alta, eu faço todos os papéis, então eu sei se aquilo está funcionando ou não. De um modo geral, eu já sei quando está engraçado. Depois de muito bate-boca entre o ator e a direção, Falabella acabou tomando uma suspensão do programa e ficou um mês fora do ar. Tem uma história com o Miguel, não sai de baixo, maravilhosa. O Miguel foi, 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 assim, né, meio igual criança, né, testando os limites, as queixas chegando lá, chegando, chegando, aí vamos tirar o Miguel um mês fora do ar, um mês. Tem uma suspensão, igual escola. Na volta do personagem, o diretor resolveu sacanhar o ator, fazendo com que o Caco aparecesse fantasiado e passou o episódio todo como se tivesse perdido a memória. Caco Antibis. Quem sou eu? Quem são essas duas? Aliás, vendo toda essa galera aí na plateia, você sabia que ao longo de seis anos, mais de 500 mil pessoas assistiram as gravações do Saio De Baixo, no Teatro Procopio Ferreira? Outra coisa legal é que o personagem Caco Antibis foi o primeiro papel humorístico do Miguel Falabella na TV, já que ele tinha sido contratado só para ser roteirista, mas acabou atuando também. Me dedurou, né, já foi, né? Ela me dedurou. Ela me dedurou, aquela maluca. Afinal de contas, que diabo? Você tem que ter um pouco de amor próprio pela própria família. Se para. Gargunça, vai de novo. Outra curiosidade muito interessante. Cada episódio da série era gravado duas vezes e o que a gente via na TV era um compilado de melhores momentos das duas gravações. Isso acontecia por causa dos atores esquecerem as falas ou quando eles improvisavam demais. Ele vai nascer com a polícia montada do lado, não precisa nem de cavaladura. Eu vou revelar. Cavaladura. Cavaladura, falou. Cavaladura. Cavaladura. Vim do quarto bloco. Vamos lá, e gata a segunda. Vai. Esse negócio aí de esquecer o texto, às vezes acontece mesmo, mas o que você não pode esquecer é de inscrever-se no canal do Aventa, deixa o seu like também, assim você se torna noventista e não perde os vídeos que rolam todos os dias por aqui. Bom, depois de 11 anos fora do ar, o seriado voltou para as telinhas com 4 episódios especiais produzidos pelo Viva, mas que não contou com a presença de Cláudio Gimenez e nem de Tom Cavalcante. Agora você sabe por quê, né? Porém, em 2019, um filme do Sidebar foi produzido e dessa vez a Cláudia Gimenez resolveu voltar para o elenco para substituir a atriz Márcia Cabrita, que infelizmente faleceu em 2017. Mas por conta de novas diferenças, ela acabou abandonando o projeto e disse que não tinha superado os sentimentos negativos da época do seriado na TV. E a gente ficou triste porque você não vai mais fazer o filme do Sidebar. É, não. Ficou alguma coisa? O que aconteceu mesmo de fato? Porque a gente viu muitas notícias que... Não aconteceu nada, eu só não quis fazer. E para você que viu o filme e percebeu que tanto Aracy Balabanian quanto Luiz Gustavo tiveram poucas cenas no filme, isso tem um motivo. A Aracy estava com alguns problemas de saúde, assim como o nosso eterno Vavá, o saudoso Luiz Gustavo, que sofria de diverticulite e por isso gravou poucas cenas. E falando em Luiz Gustavo, o ator foi um dos que mais sofreu com o fim do programa. Ele dizia nos bastidores que não aceitava que uma coisa tão genial fosse destruído pelas pessoas que fizeram aquilo ser genial. E às vezes era ele quem sentava com os atores para apaziguar os ânimos depois de tantas brigas. Eu venho de um processo muito longo e eu tive a sorte de fazer alguns personagens que fizeram sucesso. Eu não saberia dizer, mas esse é o que mais me emociona, eu saio de baixo. No retorno do programa, em 2013, mesmo com problemas no joelho, o ator fez questão de participar dos quatro episódios especiais de tão apaixonado que era pela série. Água engole, pedra escura, tanto late até que cura, yes! Mas ela não acerta uma, né? Nada. Em 2018, aos 84 anos e com vários problemas de saúde, o ator contrariou ordens médicas e fez questão de participar do filme. Porque ele queria dar um fim digno ao personagem Vavá, longe de todas aquelas confusões de bastidores que rolavam na época da TV. Luiz Gustavo, infelizmente, faleceu em 2021 e até hoje é lembrado como um dos personagens mais queridos da série. Se alguém tivesse uma câmera e tivesse filmado os bastidores de sidebar, esse seria um programa que ganharia de sidebar. Mas e você? Você acha que sair de baixo merecia um remake com novos personagens, novos atores? Ou não? Coisa que é boa é melhor deixar no passado a gente só reassistir. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra frente e não deixe de inscrever-se no canal caso você seja novo por aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já que... E foi! Valeu!